Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 5 Parabéns, Beatriz, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de salmos pra ela, pessoal Pode bater com os caramerares, tá aí, pessoal? Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinhos, tá bem? Junta bem, eu queria que vocês ficassem bem juntinho, tipo foto de família, junta bem Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas pro meu amigo Palmael! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera! Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho ainda, junta mais aí, pessoal Eu quero que ela sinta-se abraçada por vocês Todo mundo bem juntinho Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você Vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito Viu que vocês ficassem mais juntinho? Se ela desmaia, ela não cai no chão Isso, levanta bem o guarda-chuva aí, isso pra mim não escondeu o rostinho E antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga E de verdade, é de coração e é o que eu acredito Eu... Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo a homenagem E a grande maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Deus me livre receber um negócio desse! Tem aquelas mulheres que falam assim Deus, nossa, eu não quero... Se eu recebo um negócio desse, eu nem saio Acredite Mulheres que pensam dessa forma Nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor Porque esse tipo de homenagem, minha amiga Não é qualquer mulher que recebe É a mulher Esse tipo de homenagem a uma mulher pra receber, minha amiga Ela tem que ser muito, muito, muito amada Especial E diferenciada E quando o Paulo me chamou pra te dar esse presente Em nome de toda a sua família E de todos os seus amigos Foi a forma que ele encontrou Mas de alguma forma Tá presente A gente aqui Não pode vê-lo Mas com certeza a gente pode senti-lo Eu tenho certeza que você tá sentindo muito Que ele dentro do seu coração Eu não ia falar, minha amiga Mas como meu nome é Nelson Nome de Fofoqueiro Eu vou falar Hoje Hoje é um dia que eu não trabalho Eu não trabalho no dia Na véspera de Natal E no dia de Natal Eu não trabalho Quando sua sogra me chamou pra te dar esse presente Cadê ela? Uma salva de palmas, pessoal Pensa numa mulher que gosta de falar no zap zap Mas quando ela me chamou pra dar esse presente Junto com o marido Junto com a sua família Ela me contou um pouquinho a história E eu acho que não tem uma homenagem melhor Pra demonstrar o que é o amor O que é o amor O que é o amor entre um homem e uma mulher O que é o amor de mãe O que é o amor de pai De amigo De família E a gente não precisa ser pai A gente precisa ser pai do coração Isso é o mais importante Eu acho que A sua homenagem Foi uma homenagem que eu fiz questão de vir De estar aqui E eu sempre falo que pequenos gestos, Bia Mostra o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente Esse que tá rolando aqui agora É um desses Olha pro lado Olha pro outro lado Tá todo mundo aqui Pra você e por você A mulherada até ignorando a chapinha Por sua causa Tá todo mundo aqui, minha amiga Por isso, parabéns Por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra amor E principalmente Porque A gente Eu sempre costumo dizer que existem Mulheres E mulheres Você tá sendo uma grande mulher Porque eu acho que no momento Em que o Paulo mais precisa de alguém De um ombro De um carinho De um colo É você Que tá do lado dele E eu sempre digo que A vida da gente Ela Ela cobra Ela pune Mas ela também retribui Você tá recebendo Aquilo que você Enquanto Amor Por isso o Paulo tá fazendo essa homenagem pra você Pra mostrar pra você O quanto você é importante E o quanto você é especial na vida dele A fortaleza que você tá sendo pra ele E eu espero de verdade Que em breve Ele esteja aqui E aí você me chama de novo Pra mim poder dar um abraço Nesse cara E fazer uma homenagem bem linda E ver vocês dois Naquelas pejocas de novela Beleza? Então, minha amiga Parabéns Por ser tão amada Mas principalmente Merecedora dessa homenagem Porque Levanta só um pouquinho mais do que isso Porque tem tanto Tem tanto namorado e marido Zé Ruela É verdade A mulher faz aniversário O cara vai lá e compra um fogão A mulher faz aniversário O cara vai lá e reforma a cozinha Ainda chega a palavra com a mulher E fala assim Gostou, amor? É pra você Isso é um presente pra casa Não é um presente pra mulher Você quer dar um presente pra mulher Leva ela no boteco Pra tomar uma cerveja Mas não é um presente pra ela Ele se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Por isso, minha amiga Receba com muito carinho Porque essa mensagem É pra você Conto os dias As horas Os minutos E os segundos Da minha vida Que vou estar ao seu lado É inexplicável Incomparável Chega a ser tudo de melhor Em minha vida São os momentos Que eu fico a te observar Os momentos Que posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos Que posso admirar Os desenhos Do teu rosto Da tua boca E o brilho Dos teus olhos Ouvindo a tua voz Maravilhosa Dizendo palavras doces Ao meu ouvido Gostaria de passar Vinte e quatro horas Do meu dia Ao seu lado E poder desfrutar Intensamente Do seu amor A cada minuto Essa É uma das formas Que encontrei De dizer mais uma vez O quanto Te admiro E te amo Meu amor Obrigada Obrigada Por encantar Os meus dias Com o seu existir Te amo Muito Pode bater palmas Que ela não é assim Eu posso fazer uma coisa Que eu sempre tive vontade De fazer Basta a palinha aqui Meu filho Que Deus o tenha Paulo Parabéns Pela atitude Pelo gesto Eu tenho certeza Que em breve Você vai estar vendo Esse vídeo Compartilhando Esse momento E de alguma forma Eu quero que você Seja presente Aqui Nessa loucura de amor E do seu amor E a dedicação Para te dar Espresente Ela foi tão intensa Que eu tenho Eu tenho um recadinho Para você Mas eu vou ter que Dar uma improvisada Aqui Paisão Chega mais aqui Vem cá Mestre Passava de palmas Pessoal Segura pra mim Não tá zoando Sua chapinha não Tem a mãe Tem a mãe Segura pra mim Vai dar chuva Paulo escreveu Pra você Minha amiga Não foi uma carta Foi uma bíblia Mas eu espero Que eu consiga entender A letra aqui Mas eu vou tentar Prometo que eu vou Vou tentar Não errar Então vamos lá Começa mais ou menos assim Eu Paulo Roberto Santana De Camargo Venho fazendo Essa Essa escrita No dia 22 Do 12 De 2018 Às 3 horas da manhã Véspera de Natal Aqui Aqui é dia de visita Aqui em Guarulhos E E essa carta é pra você Bia Pra você Beatriz Camargo Do Santos O amor da minha vida Eu gostaria muito De De estar aí Fisicamente Na data Dia 24 Do 12 Só pra Só pra ver um sorriso Seu de felicidade Só pra ver no seu rosto A A Minha vida E eu achei Essa forma De fazer algo pra você E por você Afinal Você merece Tudo demais Tudo de bom Nesse mundo Eu Eu tô aqui Não tô legal Mas tô indo E Infelizmente Eu tive que aprender Aprender pela dor Mas pode ter certeza Que Eu vou tá aí Eu vou tá aí com você Nesse exato Nesse exato momento Psicologicamente Eu quero que você Sinta a minha presença No seu coração Eu te amo Bia Você Você é a minha vida Você é o meu amor E E Quando eu voltar pro mundão Eu vou fazer Cada minuto Ao seu lado Valer a pena Beatriz Camargo Eu te amo muito Eu te amo Te amo Te amo Pode bater palmas Que merece aí Eu amo muito você Você não tem ideia Do quanto Do quanto é importante E especial pra mim Ele me mandou Eu acho que tem uma cartinha aqui E Eu acredito que seja A letra dele Não é isso? Então Segura aí Me acompanha aí Mestre Essa é a letra dele Essa é a letra dele Não é? Você guarda Mamãe guarda Eu vou te dar uma dica pessoal Pega essa carta E moldura ela Porque essa carta Vai virar uma referência Um ponto Na tua história E quando ele me chamou Para te dar esse presente Uma das coisas mais legais Que eu achei Da parte dele Foi Foi celebrar a família Foi Principalmente falar sobre Sobre você mãe Eu acho que Você sabe O quanto é difícil Porque Quando acontece algo Com os filhos da gente Acontece com a gente também E E E eu acho que você Tendo Essa sua filha do coração Pertinho de você Eu acho que é uma fortaleza Na tua vida Você tendo A família Do lado da gente A gente percebe O quanto a gente é especial Eu sempre costumo dizer Bia Você quer saber A quantidade dos amigos Que a gente tem É simples Dá uma festa Você quer saber A qualidade dos amigos Que você tem Fica doente Ou precisa deles Ali você vai ver A qualidade dos amigos Que você tem É simples assim Eu acho que Você com O Paulo Você está passando Por uma fase Extremamente difícil Mas que isso vai passar Porque Depois da tempestade A maré mansa Ela vem E você vai ver O quanto você vai ser Cada vez mais feliz Com Com ele ao teu lado Mas uma das coisas Mais legais Que eu achei do Paulo Foi Em compartilhar Esse presente Esse momento Com Algumas pessoas E tem mais um recadinho Que ele deixou aqui Que eu vou ler pra vocês Mas tudo isso Não acabou não Tem mais Família que eu tanto amo É simples Mas é de coração Que eu deixo Esse presentinho Pra vocês E nunca Nunca esqueçam de mim Porque eu jamais Vou me esquecer De vocês Um só instante Eu amo Muito vocês Então É um presente Uma lembrança Pra família E eu vou fazer Uma coisa Que eu Eu acho Que vai ficar legal Bia Segura o guarda-chuva Alguém segura Pra ela a cestinha Mamãe Chega mais Vem aqui Pertinho de mim Vamos fazer Eu acho que Nada é melhor Do que vocês Se entregaram Tanto pra fazer Essa homenagem Então a gente A gente vai fazer Os três juntos Aqui Beleza Eu sempre falo Que Você quer Ser feliz No seu casamento A vida inteira É só fazer O que a mulher Manda Não é não Não é verdade Então minha amiga Manda ele catar Os pacotes Pega os pacotes Pega os pacotes Ai que beleza Mulher baixinha E brava Vem cá Mestre Gostei Então agora é o seguinte Eu vou te dar a lista E você lê os nomes E a pessoa Que falar o nome Eu gostaria Que vocês viessem aqui E dessem um beijo Um abraço Representando aqui O Paulo Beleza galera Então vamos lá Bia Fica do ladinho aqui também Pra você não ficar sozinho Vamos lá Afinal a sua homenagem É pra você principalmente Então fica aqui juntinho Segura E é com você Vou te passar o microfone Bom Gente Quando meu filho pediu Pra eu fazer Essa correria Que foi tudo em cima da hora Ele falou isso comigo Bem a noite De ontem E foi muito corrido Então meu marido Me ajudou muito Nessa O veneno A genhabia E ele quer deixar claro Tanto que ele ama Essa menina E que nós possamos ajudar E Concordar com a escolha dele Que ele tá feliz Ele quis que todo mundo Ele queria que parasse O condomínio Ele falou Mãe eu quero muitos fogos Eu quero muito tudo Quem conhece o Paulinho Sabe como ele é Mãe eu quero muito tiro Muito tudo Pra ela Aí eu falei Tá bom meu filho Mas ele mexeu o saco A madrugada toda 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 Vocês não sabem O quanto esse menino Ficou né No celular No meu pé Pra fazer isso Toda hora Mãe 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 E aí Mãe Já foi lá Já conseguiu Mãe Eu quero desse jeito Mãe Não economiza Mãe Não pensa no dinheiro Eu quero que faça Uma coisa bem legal Pra que todos sintam Que eu tô aqui E fala pra minha família Mãe Que eu amo todos Todos E por isso Que ele deixou Uma lembrancinha Simples Mas de todo o coração E ele pediu Pra nunca esquecer dele Porque ele não esquece De nenhum de nós Nenhum momento Nenhum momento E quem conhece ele Sabe do coração Do meu filho Ele não está aqui Mas ele se fez presente Hoje E logo ele estará aqui E essa homenagem Também vai ser feita Pra ele Porque eu garanto Que esse moço Vai voltar E homenagear O meu filho Que eu tanto amo O meu filho lindo Amo de muito 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 De todo o meu coração E eu vou entregar agora As lembrancinhas Pra quem ele deixou E quem ele ama Muito Deixa eu ver se você Tá com fera Fala assim Uma salva de palco Meu filho Uma salva de palma Pro Guilherme Agora é pra você Minha amiga Você quer falar os nomes Ou o que é que eu falo Você que manda Então segura aí papai O pai tá ali Cadê o pai? Cadê o papai? Você é o pai de coração? É isso aí Então é o pai E o pai de coração Um abraço pro pai aí O cara que tem dois pais Tem um privilégio Então vamos lá Maciel Acertei? Então já deixa separadinho A Priscila Cadê a Priscila? Vem Pri Irmã amada Exatamente Minha amada irmã Priscila E eu daria tudo na vida Pra dar um beijo e um abraço Pra minha irmã Não tenho esse privilégio Porque tá lá no céu Papai Roberto Cadê o papai? Tá lá em cima? Então deixa separadinho Pra ele também A minha irmãzinha Vitória Adoro esse nome Cadê a Vitória? Palmas pra Vitória! Os sobrinhos amados Maurício e Miguel O Matheus e o Marcos Tem também a Vanessa O Betão A Brenda E a Dudinha Guarda pra ela A Michelle e o Charles A Luzia e pra Franciele Tem um presentinho também pra Kátia Ah, que coisa boa Pra filhas amadas A Ágata A Paola E a Tawani Vem, olha que coisa boa O presente é bom demais Todo mundo E aí tem o pessoal que tá lá em cima Que você vai deixar guardadinho Deixar guardadinho, certo? Então agora vamos fazer o seguinte Quero que vocês fiquem todo mundo lá Você também, Bia Ajuda aí, Bia Leva um saco aí Ai, que legal Fica todo mundo bem juntinho Queria que vocês cassem bem juntinho aí, galera O máximo que vocês puderem O máximo que vocês puderem Isso, isso Bem juntinho Bem juntinho Isso, bem juntinho Então vamos fazer o seguinte Primeira parte dessa homenagem Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Bora cumprimentar Vem aí, pessoal! Você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca acabou Mas meu coração desmouro por cima E vai na fé Passa nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço Com aquele vinho do voo A taça não merece Tirar seu motor Deixa comigo Que pra mim Se eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece Tirar seu motor Deixa comigo Que pra mim Se eu tenho dor E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje Eu te beijo Te beijo Me pronto Vem! Chega pra resenha Pego G! E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca Calou Mas meu coração Me tocou Por cima Vai na fé Passa nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece Tirar seu motor Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece Tirar seu motor Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dor Eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece Tirar seu motor Deixar comigo Que pra isso Eu tenho dor Eu tenho dor E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje Eu te vejo Pronto Assunto encerrado Pronto Eu deixo mesmo Felipe Araújo E agora sim pessoal Um por um de vocês Vamos nos cumprimentar Afinal É Natal Momento de confraternização Vamos nos cumprimentar E galera Não esquece Alô Por que você não me atendeu Já tava mal preocupadão O seu privete quase morre No coração Alô Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Com tantas horas pra gente Matar a saudade O bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Antes de você eu era do mundo Está de bater palmas E vamos nos cumprimentar a todo mundo, galera. E essa é pra você ouvir. 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 Eu te amo muito. E essa é pra você ouvir. E essa é pra você ouvir. E essa é pra você ouvir.